Pode pegar um trecho Tem que ter uma frente uma batalha Tem que ter uma frente sangue E assim que o trecho tem que ser Então eu vou lembrar A gente pode ter uma frente A gente pode ter um trecho Que tentará Que se não trecho Que dentro de todos os conseguirem O que nós vamos fazer O que eu acho que o trecho Ele vai ter um trecho E o que eu acho que é o trecho É um trecho Então eu vou ter um trecho Um trecho Um trecho E um trecho Tchau, tchau. 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 Tchau.